Sempre que nós falamos de amor, podemos nos ajudar, afinal, somos irmãs, somos mulheres, apaixonadas. Pessoas que colocam o amor acima de tudo. Ainda gosta dele, não gosta? Mas é claro que não. Ai, claro que sim. Gente que não vive sem uma grande paixão. Você está muito nervosa. Com o que? Comigo. Com a minha vida. Mulheres que nunca desistem de buscar a felicidade. Lá hoje que eu falei para vocês que eu ando cansada dessa minha felicidade, que todo mundo inveja, mas que eu não aguento mais. Lá hoje esse homem aparece? Quer dizer, reaparece na minha vida? De Manuel Carlos, Mulheres Apaixonadas.